A Bíblia diz, Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Observe o que você não vê aqui, agressividade de um lado e passividade do outro. O marido tem a responsabilidade de ser um líder amoroso e humilde. Por outro lado, ele não deve ser duro ou dominador. No outro extremo, ele não deve ser passivo ou preguiçoso. A esposa é chamada a uma submissão ativa, inteligente e alegre à liderança de seu marido. Assim como o marido, ela também precisa evitar a agressão, dominação ou depreciação. Mas ela também deve evitar a passividade. Ela não é um robô que nunca fala, que nunca participa do processo de tomada de decisão ou desafia o marido se ele estiver errado. Você tende a se inclinar para agressividade ou passividade. O que você pode fazer para avançar em direção a um maior equilíbrio? Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações. Acesse o nosso site www.fema.org.br O que você pode fazer para avançar em direção? Acesse o nosso site www.fema.org.br O que você pode fazer para avançar em direção? Acesse o nosso site www.fema.org.br